Música Hipólito Pesca, visite a loja em Olímpia, São Paulo ou compre pelo site WordNet, o seu melhor provedor de internet Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estou aqui na carruaria aqui para dar uma ajuda para nós. Bem-vindo a um filho de Deus lá. Estou gravando e vem de travessado também. Ainda bem. Não é de hora aqui esperando e vem um filho de Deus. Quem sabe dá uma mão para mim ali. Vamos ver. É de travessado. Está louco, mas já chegou, mano. Olha quem é o cupim e o vô dele, mano. Olha lá quem é ainda o cupim e o vô, velho. Aí o trem que na farmácia não pega. Agora vem que eu puxar o capiá aqui. Olha quem vem lá o cupim, velho. Filho de cupim. Aê, moleque. Isso é foda, velho. Ainda bem que encravou bem perto do trampo do cupim aqui. O vô vem de ré. Olha lá. Vai vir de ré mesmo. Vem de ré não vê ele não, ó. É louco, velho. Vai convocar com a perna de ré na velhão, velho. Olha a presepada, vô. Olha lá. Eu tentei subir, chegou bem no topinho lá, não foi? Falei, vou de ré e vou passar ali no carvão, né? Aí caiu. Eu estava molhado demais na hora que eu... Já caiu na frente aí, ó. É, Gobi. É. É, esse é o cara, hein? Ó, vai puxar na livra traseira dele do barranco, pra cá um pouquinho. Aí eu esqueço ele e puxei... Não vai, não, não. Vai puxar devagarzinho assim ali em direito, ó. No braço, não vai? Ah, eu tentei ir sozinho ali, não consegui, não. Não, não vai. Espera aí. Vai! Deu, deu, deu. Melaka, 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 melaka. Aí, aí. Tá bom, tá bom. Tá bloqueio. Vai, 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 dentro, dentro. Aí, ele tá em boa, canal, equipe... Equipe do voo e do cupim encravou. É só ligar aqui, ó. O socorro vem na hora. É na hora. Vamos ver agora, eu vou descer. Olha, lá pra baixo, né, avião? Hã? Não foi baixo? Eu vou descer e vou subir lá no carvão. Lá passa, não passa? Tá, vai, vai o carro, né? Vamos lá. Tá? Olha aqui a presepada. A valeta que caiu aqui, mano. Vai lá, lá. Viu... 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.